Olá, eu sou a Yara Paloma, eu vou apresentar um estudo sobre os canais da Pedrinhas, daqui de Macapá, e a gente vai introduzir. Bom, na introdução a gente vai falar um pouco sobre o aumento da população ao longo dos canais, o aumento da população desordonada, por conta de uma urbanização adequada, ela acaba por colaborar com o aumento dos despejos de esgoto dos canais, e assim também com o aumento também das enchentes, tendo em vista que a partir do momento que ele é jogado resíduo, esgoto no canal, ele pode afetar o escoamento dos canais, o que acontece quando chove, não tem um escoamento adequado e acaba tendo enchentes. E outro fator causador de enchentes também é a precipitação do Rio Amazonas. Um fato a ser abordado, um fato importante a ser abordado, é que o canal de Macapá tem ligação direta com o Rio Amazonas, então ele acaba afetando a biodiversidade do Rio Amazonas, e também o Rio Amazonas acaba afetando a hidrodinâmica do canal, porque quando a precipitação vem e acontece a cheia do Rio Amazonas, ele acaba enchendo os canais também e causando também enchentes. Então, o nosso principal objetivo daqui do nosso artigo é falar sobre a hidrodinâmica dos canais, falar sobre esses poluentes que são jogados, sobre a dispersão de poluentes que são jogados nos canais daqui de Macapá. Outro fator a ser abordado importante é que o Macapá está em segundo lugar da cidade com o pior saneamento básico do Brasil, perdendo apenas para a Nandeua, que está em primeiro lugar na Nandeua daqui de Berém do Pará. Então, a falta de saneamento básico e a falta de uma urbanização adequada, ela acaba por causar esse tipo de problemas para a cidade. Então, o objetivo principal desse artigo é arrecadar dados sobre o comportamento hidrodinâmico dos canais, e a dinâmica de dispersão de poluentes lançados diretamente no corpo hídrico. Então, ele tem um modelo matemático ajustado às características do canal, então o mesmo está diretamente ligado ao Rio Amazonas. E além de ser afetado pelo comportamento das marés, como eu já citei anteriormente, o esgoto da cidade de Macapá é despejado diretamente nas margens do Rio Amazonas, então ele afeta também a biodiversidade do Rio Amazonas. Desse modo, o estudo visa analisar os dados e os impactos ambientais causados pelos canais de Macapá. No canal, no fato, o canal da Pedrinha, que é o que eu estou estudando, que é o que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, na metodologia, a área de concentração do presente estudo, ele foi um dos principais canais de Macapá, como eu já citei, o canal da Pedrinha, que ele está concentrado no curso principal do Rio Amazonas, o canal norte. Os dados meteorológicos, os estudos, atual, eles foram utilizados no modelo matemático, e a série histórica foi baseada em um intervalo de tempo de oito anos, de 2010 a 2018. Então, para simular essa hidrodinâmica do canal, do canal da Pedrinha, foi analisada a previsão de maré e simulação de dispersão de fluentes que foram atualizados no modelo 2DH. Então, para apresentar o comportamento hidrodinâmico e o modelo lagarejeano, para simular o lançamento de poluentes. Então, foram definidos esses pontos, os GPs de fluentes ao longo do canal da Pedrinha, a vazão do esgoto bruto, e também a escolha dos pontos de lançamento de fluentes, ele irá se basear na localização dos bairros, que foi coletado os dados dos bairros, então, sobre o número de habitantes e calculado o escoamento do canal. Então, aqui nos resultados e discussões, foram valores de consumo de água e a vazão do esgoto da concentração dos coliformes fecais. Então, essa tabela aqui, ela mostra, ela indica o cálculo de consumo médio de água de cada bairro, considerado a população, a vazão do esgoto, a concentração de coliformes fecais de habitantes por bairro. Então, a média dos valores do consumo per capita entre 2016 e 2019. Então, a gente vai mostrar aqui, também foi coletado esse produto do esgoto de saneamento da mapaca, a ESA. Então, aqui a gente vê claramente as populações de cada bairro que percorre o canal da Pedrinha, o consumo de água, o consumo de água, né, e o uniforme fecais, que são os esgoto que é lançado nos canais. Então, esses valores na tabela 1, ele mostra que o bairro com maior população ao longo do canal é o da Pedrinha, e é o Buritizal, com aproximadamente 25.651 habitantes. Então, por esse motivo, o mesmo também é um do maior consumo de água diário, assim como também a invasão do esgoto, né. Então, maior concentração de coliformes fecais. Contudo, o bairro com menor população é o Jardim Equatorial, né, com apenas 1.877 habitantes, e, consequentemente, menores valores de parâmetros calculados do canal, né. Então, a figura AB, que são observados o comportamento típico das correntes ao longo do canal das Pedrinhas, para preamar, né, abaixamar, na referida figura, observe-se que a velocidade tende a aumentar ao entrar a água no canal das Pedrinhas. Contudo, a bacia da decantação, devido ao aumento do volume da região, ocorre uma diminuição da velocidade. Nesse efeito, permite que a decantação na região, tornando uma forma de redução de influentes a serem despejadas nos canais. Porque quem não sabe, a decantação é essa parte onde fica o quadradinho. Então, essa parte da decantação, ela ajuda a não ir tantos influentes para o rio Amazonas. Então, aqui na figura 2A e 2B, eles são observados o comportamento das plumas de esgoto, né, apresentadas por partículas ao longo do ciclo da maré. Então, uma hora após o início de lançamento de influentes, observamos que uma alta quantidade de partículas, principalmente na bacia de decantação, onde eu já falei. Isso indica que a mesma está em um desempenho, desempenhando a sua função, né, então, impedindo que partículas de poluição sejam despejadas de forma imediata nos rios Amazonas. Na figura 2B, horas após o lançamento, é possível observar que boa parte das partículas lançadas alcançaram o rio Amazonas. Isso indica que mesmo somente um canal, ele pode trazer prejuízos ao meio ambiente, né, o corpo do rio Amazonas e afetar a biodiversidade. E até mesmo a população, né, como eu já falei anteriormente, também é possível notar um aumento expressivo no número de partículas presente no canal. Como a gente pode ver aqui, após uma hora de lançamento, a gente pode perceber aqui os poluentes e como isso vai afetando o rio Amazonas. Então, concluímos que no presente estudo foi possível observar que o efeito da maré influencia diretamente o comportamento de fluentes no canal das pedrinhas. Então, além disso, a concentração de habitantes é um fator que afeta diretamente o nível de concentração. E onde tem mais habitantes, né, vai ser lançado mais esgoto. Então, assim, o aumento são possíveis dados no rio Amazonas. A bacia de decantação demonstrou ser de extrema eficácia, né, para manter as partículas, impedindo que as mesmas cheguem direto no rio Amazonas. Além disso, impede que a maré leve os influentes de volta para o canal das pedrinhas.